Fala, galerinha do Me Salva, tudo bem com vocês? Estamos continuando aqui o nosso módulo de forças intermoleculares e nessa aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre polaridade e apolaridade das moléculas, certo? Bom, galera, vocês devem lembrar que o CO2, por exemplo, ele é caracterizado como uma molécula apolar. Por quê? Porque se a gente observar o carbono, o carbono ele faz ligação com oxigênios, os oxigênios são elementos, se a gente olhar na tabela, que estão mais próximos, o oxigênio está mais próximo do flúor, portanto é um elemento mais eletronegativo, em relação ao carbono, né? Então, se eu comparar, se eu lembrar que eles estão compartilhando elétrons, os elétrons não ficam num compartilhamento justo, os elétrons ficam mais com o oxigênio, o que faz surgir uma força, um aumento de dipolo resultante e na direção dos oxigênios, por isso que eles ficam com carga formal negativa e o carbono fica com ali cargas formais positivas por causa disso, lembrando, né? Que os elétrons são cargas negativas e que os elétrons da ligação, eles circulam os dois átomos, certo? E quando a gente diz que o oxigênio está com carga formal negativa, tem esse momento de dipolo para cima dele, significa que os elétrons da ligação ficam mais tempo com o oxigênio do que com o carbono. Porém, né? Apesar dessas ligações serem polares, essa ligação dupla C polar e essa ligação dupla C polar, quando a gente observa a molécula como um todo, essas forças aqui se anulam. Por isso que a gente diz aqui que o momento de dipolo elétrico, que é representado pela letra grega mi, é igual a zero. E aí, quando eu tenho isso, a minha molécula é apolar. Quando, né? Por outro lado, quando o meu momento de dipolo for diferente de zero, a minha molécula vai ser polar, como é o caso da água. A água, se a gente observar H2O, né? Aqui acontece a mesma coisa. Nessa ligação, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele fica mais com os elétrons, certo? E aqui é a mesma coisa. E a gente poderia pensar, hum, né? Também tem dois átomos, tipo aqui. Dois átomos se ligando no átomo central. Só que olha o que acontece aqui. A gente tem uma força, um momento de dipolo resultante, que é na direção, assim, vertical para cima, nesse caso, né? Olhando desse ângulo. E aí, quando a minha molécula tem um momento de dipolo resultante, quer dizer que ela tem uma força resultante, a gente diz que o momento de dipolo dela é elétrico, é diferente de zero e a minha molécula vai ser polar. Bom, gente, isso fica fácil, né? Quando a gente sabe também a geometria, vejam, né? Que são moléculas muito parecidas, ambas têm três átomos, tem um átomo central e dois ligantes, só que só por elas terem geometrias diferentes, essa geometria linear e essa é uma geometria angular, já muda a polaridade. Uma é polar e a outra é apolar. Então, vamos entender um pouquinho mais o que a geometria tem a ver com a polaridade. Que substâncias que vão ser apolares? A gente vai ter substâncias apolares quando, por exemplo, a gente tiver uma geometria que nem a do CO2, que a gente viu que a geometria é linear. Quando a gente tiver uma geometria linear e ligados ao átomo central, tem dois átomos iguais, a substância vai ser apolar. Da mesma forma que se eu tiver uma geometria, como no caso do BF3 aqui, o BF3, a geometria dele é trigonal plana, ou ainda triângulo planar, como vocês quiserem chamar. Quando a geometria for trigonal plana e os ligantes também em torno do átomo central forem iguais, nesse caso são três flúores, né? A substância vai ser apolar. Por fim, né? A gente pode ter quatro ligantes e quando os quatro ligantes forem iguais em torno do átomo central, a geometria, bom, vai ser tetraédrica. Tetraédrica porque tem quatro ligantes. Então, a tetraédrica é caracterizada por quatro ligantes, mas quando esses ligantes são os quatro iguais, nesse caso quatro cloros, a minha substância também vai ser apolar. Então, em resumo, qual é o resumo disso, né? Para a gente não ficar vendo cada vetorzinho resultante, fazendo todos esses calculinhos que é difícil, né? A gente pensa assim, que se as moléculas, quando que a minha molécula vai ser apolar? Quando a gente tiver uma molécula com geometria linear, trigonal plana ou triângulo planar, ou uma geometria tetraédrica e, além disso, né? Tiver ligantes. Lembrando que os ligantes são os átomos ligados ao átomo central, certo? Ligantes iguais. Se os ligantes forem diferentes, aí a minha molécula, né, vai ser polar. Então, essa é a ideia. Essas três geometrias com ligantes em torno do átomo central iguais vão dar moléculas apolares. Quando a gente tiver essas geometrias, mas ligantes diferentes, aí a gente vai ter uma situação que a minha molécula vai ser polar. Então, além dessas situações, a gente tem outras situações em que a molécula pode ser polar. Como, por exemplo, quando a gente tem uma geometria angular e piramidal, ou pirâmide trigonal, qualquer pirâmide que a gente tiver de geometria vai gerar uma molécula que é polar. Então, essas aqui não, essas são as únicas duas geometrias que não dependem dos ligantes, certo? Não importa que ligantes estiverem em torno do átomo central, com certeza a molécula vai ser polar. Exemplo, né, geometria angular aqui, H2O, o ácido sulfídrico, tá? Então, ambos moléculas polares. Além disso, geometria piramidal, que cai muito em prova, a amônia, NH3, também é uma molécula polar. Lembrando que eu dou exemplo aqui das moléculas que mais aparecem. Então, já vendo essa aula, decorando essas moléculas, vocês já vão mandar muito aí nas provas, certo? E lembrar, gente, por fim, que a polaridade, na verdade, a gente estuda ela, né, como se as moléculas fossem apolares ou polares somente. Mas, na verdade, a polaridade, ela tem uma escala, como se fosse uma escala, certo? A gente tem moléculas que, de fato, são totalmente apolares, como, por exemplo, todas as moléculas que são formadas por dois átomos iguais. Então, H2, I2, N2, O2 e assim por diante, tá? Todas as moléculas de atômicas, de átomos iguais, são apolares. Além disso, a gente viu também nessa aula o gás carbônico, que aparece muito em prova. O metano, o CH4, que ele parece muito com o CCL4, que eu desenhei lá, né, que tem geometria tetraédrica e quatro ligantes iguais. Metano, que contribui também para o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa. Também é uma molécula apolar. E vejam só, assim como, né, o CCL4, que a gente viu que são bem parecidos. Tem a mesma geometria. Além disso, galera, eu sei que vocês não devem ter estudado orgânica ainda, mas já vou dar uma dica. Então, quando vocês acabarem de estudar orgânica, voltem para essa dica. Todas as substâncias que forem formadas só por carbono e hidrogênio são totalmente apolares. Todos os derivados do petróleo, por exemplo, são apolares. Beleza? Hidrocarbonetos em geral, né, que vocês vão aprender melhor lá na orgânica. Depois, a gente começa com substâncias que a gente vai considerar elas apolares, mas, na verdade, elas têm uma baixíssima polaridade. Quem são essas substâncias? As funções orgânicas, né, que tiverem éter. Quando a gente falar de éter lá na orgânica, de novo, agora vocês ainda não precisam saber o que é um éter, mas quando vocês estudarem orgânica, voltem para essa partezinha que é importante. E também o cloroformio, que é o CH3Cl, tá? O cloroformio é uma molécula apolar, de baixíssima polaridade, tão baixa que a gente pode considerar apolar, tá? E que aparece bastante também na prova do Enem. Aqui no meio, a gente vai ter os compostos, tá? Que tem, por exemplo, carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Em algumas outras aulas desse módulo, eu dei para vocês como exemplo, né, o metanal, por exemplo, que é um aldeído, de novo, isso vocês vão aprender lá na orgânica. Quando a gente tem essas substâncias que tem o que a gente chama de carbonila, esse C dupla O, na verdade, é uma carbonila, gente, isso aqui é uma região de polaridade, mas nem tanto. Então, a gente tem que cuidar muito, a questão vai falar para vocês mais ou menos, né? Então, já caiu, por exemplo, acetato de etila. O acetato de etila é uma molécula mais ou menos assim, ó. E o Enem falava que era uma molécula com baixíssima polaridade. Então, vejam, tem a carbonila, o C dupla O, né, que está aqui, porém, a polaridade é baixa, então a gente considerava apolar. Bom, agora indo um pouco para substâncias polares, substâncias bastante polares, substâncias que lá na orgânica, por exemplo, né, não, vamos começar falando da água. A água é uma substância bastante polar, a amônia NH3, que a gente acabou de ver, também, né, é polar, tem geometria angular, geometria piramidal, então essas geometrias sempre são substâncias polares. Quando a gente tem moléculas com dois átomos diferentes, por exemplo, HCl, HF, né, todos esses ácidos aqui, a gente tem moléculas também polares. E, por fim, lá na orgânica, se a gente tiver OH, que a gente chama de hidroxila, isso aqui na orgânica, ou quando a gente tiver NH2, que é um grupo amino, isso aqui também vai ser, são regiões lá na orgânica de alta polaridade. Por fim, a gente tem como mais polares, compostos que a gente não falou ainda, a gente estava falando só de compostos covalentes, opa, mas aqui os compostos mais polares são os compostos iônicos, certo? Eu sei que a gente não falou deles, mas vocês devem lembrar, né, que compostos iônicos formam cátions, que são bem positivos, ânions, que são bem negativos, então todos os compostos iônicos vão ser aí os compostos mais polares de todos. Então, lembrar que é uma escala, e no fim desse módulo, tem um resumo lá, com dicas de polaridade, que eu tenho a dica aqui. Voltem depois de estudar a orgânica, que essa parte da hidroxila, da carbonila, do grupo amino, vai fazer mais sentido. Espero que tenha ficado claro até então, e até a próxima.